Estava chegando e ninguém falando, gente, esqueceram de mim? Oi, Bela. Eu sou eu que eu trazei. Ei. Ah, então tá. Olha só. Ah, chegou todo mundo junto, eles estavam... Tá tipo o pessoal que fica esperando, todo mundo fica esperando na porta para entrar para a sala, para poder entrar todo mundo junto, vocês estão igualzinhos. Na mesma hora, entrou todo mundo. Oi, Vitória, Cláudia, Fernanda. Olá. Boa noite. Tudo bom, gente? Tudo bom, gente? Gostei de ver todo mundo entrando junto. Tudo bom? Tudo bom também. Gente, só frio demais, né? Que tá. Nossa, só um minuto aqui. Que a minha parceira começou a latir. Foi nem um latido, né? Vocês ouviram que foi um miado. Chegou alguém em casa, acho que ela escutou de longe. Aí fica doida para ir lá. Mas deixa eu compartilhar aqui minha tela. Abrir o material primeiro, né? Agora vocês estão vendo lipídios. Como é que tá, gente? Tá sendo tranquilo? Tá sendo difícil? Tá sendo fácil? O que vocês estão achando? Que boa. De boa? Ai, que bom. Da última vez, vocês falaram que estava meio chatinho, né? Que carboidrato era mais legal. Ô, Amanda, eu não sei te falar, mas eu vou procurar saber sem terminar a monitoria e aí eu posso falar com vocês. Que aí eu posso mandar uma mensagem para ele. E aí eu pergunto, pode ser? Pode, obrigada. Nada. Ó, então essa é a primeira aí, gente. Os lipídios são moléculas apolares que não se dissolvem em solventes polares, como a água. Com relação aos lipídios, podemos afirmar que... Vamos lá, vamos de VOF, que eu acho que a descrição é legal que eu fiz esse VOF. São moléculas ideais para o armazenamento de energia por longos períodos. Verdadeiro. Eu acho que é falso, porque não é gordura. Ah, bom. Mas, ó, os lipídios, você tem o grupo dos lipídios. Aí dentro do grupo de lipídios, você tem as gorduras. Então, é aquela coisa. Gordura é lipídio, mas nem toda gordura é lipídio. Mas nem todo lipídio é gordura. Então, quando você está falando de que os lipídios são moléculas ideais para o armazenamento de energia, você está falando que, né, dentro dos lipídios você tem essas moléculas que são ideais para o armazenamento de energia. Mas é ótimo você ter lembrado isso, porque não são todas. Beleza? Sim, obrigado. Ah, não, peraí, peraí. Então, tá. Então, a próxima. São importantes componentes de todas as membranas celulares. Verdadeiro? Verdadeiro, boa. Vocês lembram qual que é o tipo de membrana celular que... Não, qual que é o tipo de lipídio que tem nas membranas celulares? Não. Então, os fosfolipídios. Lembraram? Que são, eles têm uma cabeça que é polar e uma cauda polar? Então, tá. Estão diretamente ligados à síntese de proteínas. Falso. Uma língua. Isso, falsa. Servem como fonte primária de energia. Falso também. Isso, quem que é a fonte primária de energia? A proteína? Não. A proteína, não. São os carboidratos. Lembra que a gente falou que tem carboidratos? Energia rápida, né? Você come um prato de macarrão, você tem energia rápida. Isso aí. Trocou? Ou é que fez a tela? Trocou. Então, tá. E agora, ó. A cutina, a suberina e a celulose. São exemplos de lipídios. Falso. Celulose não é lipídio, não? É bonito. Exatamente. Isso aí. Você bate o olho na celulose, né? E, senão, você já tem isso. Isso é legal, gente, porque, olha só. Se vocês estiverem fazendo prova, isso é uma ótima tática. Você está fazendo prova, aí você não sabe o nome daquelas outras coisas, mas você sabe o nome de uma, você sabe que aquela não é, ela já eliminou a questão, né? Já é ótimo. Isso aí. Então, vamos para a próxima. Ui, calma aí. Ai, gente, essa questão, ela é uma questão meio grande. Deixa eu ver se eu coloco... Ah, não, né? Essa aqui é muito grande, não. É ultra. As questões hoje estão grandes. Deixa eu fazer assim. Eu acho que... Não. Ó. A gente... Diminui aqui um pouquinho. Quando colocados em água, os fosfolipídios tendem a formar lipossomos. Estruturas formadas por uma bicamada lipídica, conforme mostrado na figura. Quando rompida, essa estrutura tende a se reorganizar em um novo lipossomo. Esse arranjo característico se deve ao fato de os fosfolipídios apresentarem uma natureza Ó, vou deixar vocês lerem para ver o que vocês vão colocar. B? Ó, não é AB. Por quê? AB, ela fala assim. Seria E? Isso, é a E. Olha só, a B, ela fala uma coisa. É uma coisa muito interessante. Quem que falou, gente? A B? Não apareceu. Amanda. Amanda. Olha só, Amanda, que legal. Os lipídios, né? Se você pegar... Ah, os lipídios, eles têm essa característica, né? Que eles são apolares, tem essa hidrofobia. Mas aí, você tem esses especiais, que são esses fosfolipídios, né? Os fosfolipídios, eles são essas moléculas, né? Que são lipídios, mas que têm uma cabecinha, né? Então, é igual a... A mesma coisa. É aquela cabecinha que é polar. A cauda é polar. Então, a cauda é hidrofóbica. Mas agora, essa cabeça, ela é hidrofílica. Então, se ela é hidrofóbica e uma parte é hidrofóbica e uma parte é hidrofílica, ela é anfifílica, porque aí anf é dos dois. E fílica é de... Mas então... Beleza? Espera aí. Belezinha, entendi. Ah, então tá bom. Ó, vou passar pra próxima. Gente, ficou dúvida, né? Se tiver, vocês falam, tá? Que a gente volta. Então tá. O ritmo acelerado da vida, o estresse e a busca incessante para manter um status social fazem com que os indivíduos trabalhem muito, se alimentem mal e não façam exercícios. O que cria uma condição profícita para ocorrer de doenças cardíacas. Além da herança genética, característica predominante em muitos casos de infarto, obesidade, diabetes, tabagismo, hipertensão arterial, colesterol elevado, excesso de trabalho... O que é que tá portado pra mim? Falta de exercícios e péssimos hábitos alimentares contribuem invisibilamente para a incidência de doenças coronarianas. Adaptado, né? Do jornal. Sobre o composto químico em destaque no texto, podemos afirmar que... Qual que é o composto químico que tá em destaque no texto, gente? Faz as perguntas. A gordura? Não, não é gordura nesse caso. Porque ela tá falando de um composto químico, né? Na minha cabeça só vem gordura e colesterol. Aí, ó. Colesterol que ela tá falando aqui agora, né? Então tá. Tá lendo? Ah, tá. Olha só. Ela falou do colesterol. Então, é o composto químico que ela citou, né? Ela não citou nenhum outro composto aqui, não. Então tá. Então vamos ver o que que é o colesterol, né? Onde que ele é em contato. Em destaque aqui é o colesterol que tá falando? Isso, isso aí. Que tá falando com o composto químico. É animal, né? Porque o colesterol é só animal. Isso. Então o 2 é falso. E não sei a 3. E constitui matéria... Ah, o 4 é verdadeiro. Agora esse 3 eu não sei, não. Olha só. Então, vamos ver uma coisa. Se a gente não souber, né? A gente... Vamos ver quem tá fazendo a prova agora e não... Não tivemos... A gente não lembra disso. A gente viu que a 2 é... É, só tem até a D, né? Então a gente viu que a 2 é falsa. Então a 2 não pode estar. Que a 1 é verdadeira e que a 4 é verdadeira. Onde que tem 1 e 4 e não tem a 2? É só nessa aqui, 1 e 4. Então aí agora a gente já consegue eliminar, né? A gente agora sabe, né? Que o colesterol não vai aumentar pelo aumento da taxa de glicose no sangue. Mas que você tem... Que você tem... A 1 e A 2, né? Se você não tem nas células vegetais, não se pode eliminar elas. Beleza? Ah não, Amanda. Não marca 1 e 2 e 4, não. Tira da cabeça de vocês que célula vegetal tem colesterol. Lembra, gente, ó. As pessoas que não consomem nada de origem animal, não tem, nunca vão consumir colesterol. Então, ó. Isso já é uma coisa que ajuda a agravar, né? Tem pessoas que conseguem não consumir colesterol? Tem. Então o colesterol não está em todas as comidas. Beleza? Beleza. Então não marca a 2, não, hein? Ó, eu estou de olho. Que a 2 eu vou ficar depois perguntando para vocês se vocês estão marcando. Se vocês estão... Ó. Vou fazer essa próxima aqui, gente. Os tensoativos são compostos capazes de interagir com substâncias polares e apolares. A parte iônica dos tensoativos interage com substâncias polares e a parte lipofílica interage com as apolares. A estrutura orgânica de um tensoativo pode ser representada por. Então, se vocês forem olhar lá na química, né? A gente representa desse jeito. O tensoativo. Então, vocês estão vendo aqui, né? Que tem uma parte que tem um polo negativo. Então você tem uma parte polar, né? Que tem um polo aqui, ela é polar. E aqui você tem essa parte que não tem nenhuma carga, nem parcial. Então ela é... É uma... É... Apolar, né? Então tá. Aí, a gente... A gente olha aqui. Esse arranjo representado, esse tematicamente, pô. Então, ó. Grava aí, gente. Porque essa aqui acho que não cabe também todas. Vamos ver se assim vai caber. Não. Nem assim cabe. Então esse arranjo, ele grava como que é essa coisa, né? Então a gente tem uma cabeça polar e uma cauda polar. E agora olha as alternativas pra gente ver. Agora eu vou fazer assim que vocês vão conseguir ver tudo. Não vão? Não. Eita. Vou arrumar, gente. Mas vai pensando aí como é que vai ficar. Como é que tá? Sobe um pouquinho só. Eu faço só uma coisa. Ô, Bela, só pra eu conseguir deixar tudo no mesmo lugar. E aí... Quer ver? Vou tirar um print da tela. Que aí eu coloco as coisas todas lá em cima. Deixa eu ver aqui, ó. Senhora. Tecnologia aqui tá... Tá uma beleza. Aqui, ó. Agora tá dando pra ver tudo, né? Vou subir pra vocês verem como que é. Tá dando pra ver tudo mais ou menos. A cabeça é polar? Você falou? Isso. A cabeça é polar. Você tá vendo que tem um menos aqui? Mostra a nossa carga. Ah, tá bom. A carga negativa? Tá. Então tá. Então olha aí, gente. Como é que será que vai ficar? Letra C, eu acho. Boa. Isso aí, letra C. Por quê, gente? Ela vai interagir com essa parte aqui, né? Que é a água. Ela não vai querer interagir com essa parte de baixo. A cauda aqui. Porque não vai conseguir interagir. Então ela vai ficar o mais longe possível. E a letra A, então ela tá interagindo aqui. Essa cabeça polar. E a parte apolar, ela não tá interagindo. Por que que não pode ser a letra E? Você tá vendo aqui? Amanda, eu acho que essa aqui, ela é difícil de ver. O pessoal sempre, às vezes, confunde a letra A com a letra E. Mas você tá vendo que o nível de água, ele tá aqui? Nesse ponto aqui? Se ele tá aqui... Ah, eu pensei que o nível tava nesse pontinho preto. É. É. Por isso, o pessoal sempre confunde essas duas. A C e A E por causa disso. Eu travei? Não. Não? Ixi. Ô, Bela, mas você pegou a explicação. Você quer que volte alguma coisa que travou, destravou, né? Destravou ou não? Porque se não tiver destravado, aí não tá nem me escutando. Ixi. Qualquer coisa também, se você tiver dúvida nessa parte, você vê a gravação depois, agora que foi a gravação, né? Ficou ótimo. Acho que voltou, ela mandou no chat. É, eu via que ela falou assim, Ih, tá ruim aqui, mas tá bom. Então, se tá ruim, mas tá bom, então tá bom, né? A gente... A gente continua aqui. Deixa eu apagar isso aqui. É na hora que vocês podem fazer lá no drive, tá bonitinho. Então, próximo, gente. Cinco. Para serem absorvidos pelas células do intestino humano, os lipídios ingeridos precisam ser primeiramente emulsificados. Nessa etapa da digestão, torna-se necessária a ação dos ácidos biliares, visto que os lipídios apresentam uma natureza apolar e são insolúveis em água. Aí, pergunta assim, esses ácidos atuam no processo de modo apto. Então, gente, vamos lá. Vou deixar vocês lerem. Essa questão era uma... Até era uma questão do Enem. Então, vamos lá. A, B? Vocês estão lendo a cinco? Caiu, voltei. Não sei se vocês estão lendo a cinco. A gente tá lendo a cinco. Isso aí. Você falou o quê, Bela? É a B. Isso, boa. Falei. Isso aí, letra B. Muito bem. Por que ele tem que agir como detergente? Porque o lipídio, né? E o detergente, ele tem aquela coisa, então, do... Eu não sei... É um fílico? Não sei. É um fílico, é isso? Isso. Eu sei que ele pega as duas moléculas, gente, com a água e o lipídio, que a Carol explicou pra gente. Isso mesmo. O detergente, ele vai ter essa molécula que é anfifílica, né? É um fipático. E aí, o que ela vai fazer? Vai conseguir interagir com os dois e aí vai conseguir carregar essas moléculas de lipídio quando você tem muita água, né? Então, é o mesmo esquema que ele queria fazer. Essa que é a emulsificação, né? Você conseguir colocar os lipídios nessa... Dessa forma, né? Pra eles serem carregados desse jeito e conseguirem... Porque eles vão conseguir se misturar com a água, né? Eles vão conseguir se dissolver, mas você tem essas moléculas que ajudam, né? Esse processo. Então, se a célula precisa ingerir esse lipídio e dentro da célula é água, né? O nosso corpo é composto por muita água. Então, você precisa, pra carregar... Pensa, gente, transportar pelo sangue, né? Você precisa carregar de algum jeito. E aí, pra você carregar, você vai ter que ter uma molécula que consiga interagir com a água e que consiga interagir com o lipídio também. Porque se ela conseguir interagir com a água e não conseguir com o lipídio, aí também não adianta nada. Ficou a dúvida, né, essa, gente? Não? Então, tá bom. Então, próximo. Seis. O colesterol é um esteroide que constitui um dos principais grupos de lipídios. Com relação a esse tipo particular de lipídio, é correto afirmar que... Aí, ó, vamos uma por uma, né? Colesterol é encontrado em alimentos tanto de origem animal como vegetal. Por exemplo, manteiga, margarina, óleos de soja e milho, uma vez que é derivado do metabolismo dos glicerídeos. Essa é falsa ou verdadeira? Falsa. Boa, isso aí, falsa. O colesterol é só encontrado em alimentos de origem animal. Isso aí. Na espécie humana, o excesso de colesterol aumenta a eficiência da passagem no sangue, no interior dos vasos sanguíneos, acarretando a arteriosclerose. Falsa. Falsa, isso aí. Por quê? Porque ele não aumenta a eficácia. Exatamente. Por isso. É o contrário, né? Se tivesse um diminuir aí, aí gera a história. C. O colesterol participa da composição química das membranas das células animais e é precursor dos hormônios sexuais masculino, testosterona, e feminino, estrógeno. Me parece certa. Parece certa, né? Então, vamos ver as próximas só para a gente conferir. Nas células vegetais, o excesso de colesterol diminui a eficiência dos processos de transpiração celular e da fotossíntese. Falsa. Falsa, né, gente? Se a planta não come e ela não tem colesterol, vai arrumar esse colesterol de onde? Não vai arrumar, não vai ter lá na planta. É. O colesterol é sempre danoso ao organismo vivo, seja ele animal ou vegetal. Falsa. Falsa, né? Vocês viram lá que o colesterol, ele não é danoso ao organismo. Ele é muito importante, né? Tanto que quem não produz colesterol... Quem não se alimenta de alimentos de origem animal, né? Que não vão ingerir colesterol, o corpo vai produzir. Então, as pessoas, todo mundo produz colesterol. Então, é aquela mesma, né, gente? A letra C. O colesterol, ele é super importante para a formação, né? Dos hormônios sexuais, dos hormônios esteroides. E também, ele participa da composição química das membranas das células animais. Então, beleza. Não, gente, vocês são muito rápidos hoje, viu? Tô achando muito bom. É que tá ligando com a matéria que a gente teve há pouco tempo também, né? Com a Carol também. Mas é sinal que não ficou... Sinal que tá fazendo sentido, exatamente. Isso que é bom. Isso que é... É muito bom, gente. É ver que vocês estão entendendo. Né? Que vocês estão com facilidade. Ó, então, aceite. Uma das brincadeiras que encantam as crianças é fazer bolha de sabão. Surpreendentemente, ou não, é possível estabelecer semelhanças entre a bolha de sabão e as membranas celulares. Existe dessa relação tanto as bolhas de sabão quanto as membranas celulares. Olha, esqueci do ar, do plural aqui. Leia aí, gente. Quero ver o que vocês vão marcar nessa aí. Tinha dúvida, na verdade. Entre quais? Entre a C e a E. Eu também. Sabia! Eu coloquei a letra C aí, que era pra dar dúvida mesmo. Eu sabia que ia dar dúvida. Olha só, gente. Então, a C e a E. Que bom que a dúvida é na C e na E. Porque vocês estão com uma dúvida em comum, né? E é um detalhezinho. Olha só, a C. São formadas por uma bicamada lipídica, beleza. Com características hidrofóbicas. Polares com alta solubilidade em água. Gente, como que uma característica vai ser hidrofóbica e polar ao mesmo tempo? Porque, olha só, quando ela coloca assim, né? Porque, às vezes, eu falo, né? Como que ela vai ser hidrofóbica e polar ao mesmo tempo? Aí, vocês vão falar assim, uai, se eu for ver uma molécula anfifílica, ela é hidrofóbica, né? Uma parte dela, e ela é uma parte hidrofílica, né? Aí, dá até um nó na cabeça. Mas, olha só, uma coisa é a molécula ter uma parte hidrofóbica e uma parte hidrofílica. Então, aquela molécula tem os dois lados. Mas, a parte que é hidrofóbica, ela não é hidrofóbica e hidrofílica ao mesmo tempo. Não tem jeito. Então, essa... Esse que é o detalhe. Ela não tem uma característica hidrofóbica e polar. Ela tem um pedaço hidrofóbico, um pedaço polar. Esse pedaço polar, ele vai conseguir interagir bem com a água, né? Mas, o outro pedaço, não. Então, ela tem duas partes. Deu para entender? Qual que vai ser, então, a resposta? Letra E, que era a outra que vocês ficaram na dúvida. Olha só. Então, são compostas por moléculas antipáticas, né? Então, elas têm... Elas conseguem interagir tanto com a água quanto com o óleo. Então, uma parte apolar e uma parte polar. Formando uma bicamada, mas com diferença na sua organização. Beleza. Beleza? Aí, vocês lembraram de como que é a organização das bolhas de sabão e a organização das membranas plasmáticas? Ela mostrou uma imagem, né? A bolha de sabão tem uma água no meio, assim. Isso. Então, quando você tem a bolha de sabão, você tem... A água fica naquela capinha, né? Que fica até colorida da bolha de sabão. A água está ali. Então, a parte polar está voltada para aquela água ali. Na membrana plasmática, é o contrário. Então, a água está do lado de fora e do lado de dentro. Então, a cauda está virada uma cauda para a outra. Beleza? Então, tá bom, gente. Deixa eu passar para a próxima e última. Vai ser tranquilinho. Vamos lá. O colesterol é um dos principais formadores das placas de ateroma. Por esse motivo, é considerado nocivo à saúde, mas possui, no entanto, funções fisiológicas importantes. Quais são elas? Ó, vamos lá. Não, vou deixar para você ler. E aí, vamos lá. Ó, eu tô em dúvida também Pelo menos Entre A e B Tipo assim, eu nem sei desse negócio A ácidos biliares também Eu só tô em dúvida entre A e B por causa da lipogênese Aí eu fiquei com um pouco De dúvida aqui, tipo assim Criar essa gordura, né Não sei como seria esse Se ele reserva, se a lipogênese é reserva Mas fiquei em dúvida Entre A e A B Olha só Boa A lipogênese seria a formação De lipidos, né Isso aí, criar lipidos Então, o colesterol Na verdade, ele não tem Uma função determinante ali Até porque O colesterol, ele já é um Lipídio Né, ele não vai estar nessa função de Formação de lipídios Mas agora Olha só Os ácidos biliares Eu até coloquei essa questão Por último Pra ver se vocês lembravam Dessa daqui, ó Quer ver? Deixa eu achar aqui Tem uma que a gente fez Essa aqui, ó Que os lipídios Eles vão ter que ser Primeiramente Emulsificados Então, né Eles são emulsificados Pelos ácidos biliares Então, os ácidos biliares Eles vão ser Super importantes Pra fazer Pra fazer isso Então Os lipídios Também vão ser Importantes Para a formação Dos Dos ácidos Biliares Beleza? Porque se ele tem que ter Uma parte hidrofóbica Né Essa parte hidrofóbica Tem que ter vindo também De algum lugar Agora Olha só É Esqueci o que é lipólise Lipólise Olha só Lipo De lipídios Lise É de Quebra Então Lipose Lipólise Seria a quebra De lipídios E o calesterol Ele não Não tá agindo aí Não Beleza? Aí Olha só Por que que a A Tá ótima Né Sintese de hormônios Esteroides Beleza Formação dos ácidos biliares Beleza A gente até viu na questão Anterior Né A formação dos ácidos biliares E Formação de membranas Celulares Essas membranas celulares São muito importantes Que tem colesterol nelas Né Então Vocês viram isso Na aula Né Então por isso Que a gente marca a letra A Beleza? Beleza Beleza Ó gente Mas Sucesso então Viu? Eu gostei muito de ver Como vocês estão sabendo E Tá muito bom Vou Dificultar um pouco As questões Se a mais quiser Beleza? Tá aí A gente A gente continua treinando Mas a gente Então Não mais é isso Vou colocar lá no drive Agora Nessa lista E aí vocês podem Quem quiser consultar Né Depois refazer Alguma coisa assim Fiquem à vontade Qualquer dúvida Vocês podem me chamar Viu? Obrigada Eu que agradeço Obrigada Boa tarde Boa noite Boa noite Boa aula Hoje Obrigada Tchau Tchau Boa noite 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 Obrigado.